Abertura Me encontre na pousada do sol, madame Não pode ser Rato desgraçado Quem está aí? Apareça! Estou esperando! Surpresa, madame Imaginei ser você Senti o cheiro de esgoto no ar Você devia saber que assim como um rato Eu sou um sobrevivente Seja direto, jornalista O que você quer? Você tentou me matar E agora vai tentar me matar também? Então faça! O que está esperando? Eu tenho provas de que Arthur Green é gay E trai a esposa com Jacob e Anthony Por causa do que fez comigo Eu vou destruir a imagem perfeita da sua família A menos que a gente continue de onde parou Então, o que quer? É sexo? Talvez sim Então é sexo que terá Em troca Do silêncio Feito E aí E aí Ah, confesso que tô surpreso. Nunca imaginei que Beatriz Green fosse assim tão boa de cama. Muitas novinhas não dariam conta como eu dou e você sabe. Agora, me mostre as fotos. Um pouco cedo, não? Está blefando, não está? Não existe foto nenhuma! Não preciso mentir pra você. E se acreditasse mesmo que não existe foto nenhuma, não teria ido pra cama comigo. Fala a verdade, dona Beatriz. Não desconfia nem um pouco da sexualidade do seu filho. Imagina que escândalo. Filho da socialite Beatriz Green é gay e mantém um casamento falso enquanto anda transando com o melhor amigo. Chega! Eu quero as fotos já! Pra onde está me levando? Não quer as fotos? Não quer as fotos? Eu não acredito, Arthur! Como pode fazer isso comigo? Nojentos! Desgraçados! Bibas desgraçadas! Eu não posso acreditar! Essas vadias! Dois homens se agarrando feito duas vadias! Eu disse que era verdade! Cala a boca, jornalistinha de beira de pista! Não precisa me ofender também. Eu fiz um favor pra você. Agora se enche o link, vai. Quanto que eu vou receber por isso? Quanto vai ganhar com isso? Você acha que eu estou preocupada com quanto você vai ganhar com isso? Não me interessa seus dramas familiares, Beatriz Green. Ou me paga um bom dinheiro, ou amanhã mesmo essas fotos estarão em todos os sites de fofocas e revistas que você imaginar. Não é dinheiro que você quer! É dinheiro que você vai ter! Quero que faça algo pra mim. Quero que dê um recado pra Jacob. Um bom recado. E se é que me entende! E se é que me entende! E se é que me entende! Jacob Anthony. Sim, sou eu. Quem é você? O que quer comigo? Dei um recado pra você. Ai! Para! Por favor, para! Ai! Para, por favor! Ai! Me solta! Socorro! Me solta! Ai! Ai! Para! Socorro! Ai! Se afaste do Arthur, se não na próxima vez não te deixarei com vida. Cuidado o recado. Não me espere uma segunda vez. Aguem! Eu sou eu. E eu sou eu? Música Música Arthur Green? Oi sim, sou eu Música Canalha, nem olhando Na minha cara é capaz de lembrar Quem eu sou Desculpe, deseja alguma Coisa? Só o reconhecido de vista É, boa noite Alô Onde ela está? Sara Sara Calma, estamos cuidando de tudo O que ela tem? O que ela tem? O que ela tem? Jacob O que aconteceu? Não Fica longe Arthur Por favor Vai ser melhor pra nós dois Pelo menos Me fala Quem foi que fez isso com você? O nosso amor Não é saudável Não está fazendo bem A nenhum de nós Ele Está nos destruindo Jacob Jacob, eu preparei aquele jantar Porque eu tinha decidido Que eu iria assumir o nosso amor Que eu iria te assumir Jacob Alguém sabe de nós, Arthur E esse alguém Não quer que fiquemos juntos Eu te amo De verdade Mas não vale mais a pena Insistir numa relação Que só faz nos destruir Espera Por isso fizeram isso com você? Foi minha culpa É tudo minha culpa Me desculpe, Jacob Me desculpe Arthur Por quê? Por quê? Por quê? Digo, eu não acredito Eu não aguento mais Eu queria tanto poder contar A todo mundo isso Eu tenho tanto medo Eu sei que eu vou decepcionar Eu sei que vai ser uma grande decepção Mas eu Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu odeio a ideia De ter que ficar longe de você Digo Eu não aguento mais Eu não aguento mais A Tuguini Oi Ele não está Mas você pode falar comigo, tá? Como ela está, doutor? O que aconteceu? O aneurisma se rompeu Fizemos a cirurgia Estamos esperando para ver se ela vai acordar A aneurisma A aneurisma A cirurgia Ver se ela vai acordar Vocês não sabiam da aneurisma? Não Ela não contou nada para a gente Ela parecia tão bem E de E de repente Eu Sinto muito Não 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 Sim Faça com ele também Isso aí Perua Vamos ver Quem é mais esperto Já amanheceu? Droga Tenho que ir embora Sair desse bugatório Esse ninho de pobreza Não Vai perguntar das fotos? O que? Tínhamos um acordo Você livrou delas, não é? Mais ou menos Não está sabendo das novas? O novo combo de fotos Que chegou fresquinho Só para você? Do que você está falando? Vou mostrar De primeira mão para a madame Estrelando Beatriz Green A vagabunda socialite Desgraçado Eu vou te matar Desgraçado Gostou? Agora sai daqui Cachorra vagabunda Tu está na minha mão, madame Se qualquer coisa acontecer comigo Essas e as outras fotos Estarão estampadas Em todas as páginas De revistas E sites de fofoca Artur, oui? Estrelando Arthur O que aconteceu? Um cara Me bateu na rua Aquele Aquele desgraçado O que é isso? Quem te deu o direito De invadir a minha casa? Me dê as fotos agora! Baixa a voz Que você está na minha casa Não me interessa Eu caguei para você Onde está as fotos? No seu quarto? Está bem Eu vou lá buscar No meu quarto A senhora não vai entrar Por quê? Então é aí Que estão escondidas, né? Eu vou entrar Nem que seja passando Por cima de você O que? Mas O que é isso? Você O que são essas fotos? Por que todas essas fotos Do meu filho? Ele Me rejeitou No colegial Ele me rejeitou Por várias vezes Me declarei para ele Enquanto ele não deu a mínima E tudo ficou pior Quando aquela bicha loira Apareceu Depois de anos Ele ao menos Teve a capacidade De reconhecer meu rosto Ou a minha voz Quando eu o encontrei Mas até hoje Ele está com aquela Vadia loira E o que é isso? Desgraçado Você é louco Maluco Doente Nunca que o Arthur Iria olhar para você Mesmo ele sendo o quê? Você é um bosta Seu merda Eu juntei todas essas fotos Para a esposa Porque eu achava Que isso acabaria Com eles Mas Depois que eu parei Para pensar Na verdade Isso seria um alívio Para eles Eles finalmente Iam poder viver Publicamente o amor Que eles acham Que sentem um pelo outro Eu não posso fazer isso Porque isso não irá ferir-los Para ferir o Arthur Eu preciso ver E quem ele ama E o único jeito De fazer isso É matando o Jacob Fica longe Do meu filho Ai Fica longe 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 Tchau, tchau. Tchau.